Olha, caminhoneiro é vítima de assalto em Mossoró. Essa reportagem é da TCM, a TV Cidade Mossoró, você acompanha agora aqui na tela do Alerta. Vamos ver. A equipe de reportagem do Roda Policial está em um posto de combustíveis às margens da BR-304, próximo ao viaduto de acesso ao Santa Delmira. Foi aqui neste posto de combustíveis onde um caminhoneiro foi assaltado na noite do último sábado. Eu vou conversar com o Sr. Luiz Décio, ele que é de Taubaté, no estado de São Paulo. Estava vindo de Fortaleza para pegar uma carga de Mossoró e seguir viagem. Sr. Luiz, como é que tudo aconteceu com o senhor? Ah, eu cheguei aqui em volta das seis horas, seis e meia, estava fazendo uma limpeza na cabine do caminhão. Aí me abordaram, dois indivíduos armados, entraram na cabine comigo e fizeram andar um quilômetro. Um quilômetro, um quilômetro e meio, daí possuíram do volante e foram para o mato comigo. Chegando lá, um foi embora o caminhão e um ficou no mato comigo, das sete às uma da manhã. Esse mato que o Sr. Luiz Décio está falando é a RN-013. Ele saiu aqui deste posto de combustíveis, manobrou o caminhão e seguiu no sentido ao posto 2 da Polícia Rodoviária Federal. Poucos metros antes, os indivíduos tomaram a direção do caminhão e seguiram na RN-013, passaram na Gangorra e deixaram ele já no acesso à cidade de Grossos. Sete horas da noite, aproximadamente, o indivíduo foi embora com o caminhão do senhor. E depois? É, daí um ficou comigo no mato até mais ou menos zero horas, por aí, uma da manhã, não lembro direito. Aí veio um de carro de passeio, pegou esse indivíduo que estava comigo e foi embora. Largou sozinho no mato. E aí levou tudo do senhor, documento, dinheiro, tudo que estava no caminhão? Sim, sim. Inclusive, minha habilitação. O senhor já entrou em contato com familiares? O que o senhor vai fazer agora? O que o senhor pretende fazer, Sr. Luiz? Eu vou aguardar aqui na esperança de que ele apareça, né? Abandonado em algum lugar, sei lá. A situação deste homem, trabalhador, que saiu de Taubaté, em São Paulo. Veio cortando estradas, passou em Fortaleza, descarregou, veio para Mossoró. Sábado à noite, aqui, em um posto de combustíveis, às margens da BR-304, foi assaltado, feito refém, por dois indivíduos que levaram o seu caminhão, o caminhão Mercedes, de cor azul, Mercedes 1113. Quem é do trecho, quem é da estrada, quem é acostumado a guiar o bruto na estrada, sabe do que eu estou falando. É um caminhão Mercedes 1113 azul, placa BXI 6953, de Tremembé, em São Paulo. Esse carro pertence ao seu Luiz Décio, que foi assaltado e abandonado, próximo à cidade de Grossos. Teve que caminhar todo o trecho de volta, na RN-013, até pedir ajuda no posto da Polícia Rodoviária Federal. Agora ele está aqui, no pátio desse posto de combustíveis, ao lado dos irmãos caminhoneiros, e esperando um milagre, uma providência de Deus para localizar o seu caminhão. Sem dinheiro, sem documento, e tendo fé que o caminhão vai aparecer, São Luiz. É, vamos guardar para ver, né? Imagens de Jefferson Lopes. É mais um acontecimento que vira notícia, e você acompanha no Ronda Policial. E no Cidade Alerta, Jefferson Lopes. Obrigado aí, turma da TCM TV Acabo Mossoró. A violência continua, viu, em Mossoró. Olha, nós falamos recentemente dos 100 inquéritos por mortes violentas. Pois mais duas foram registradas. Vamos ver, na tela. Na manhã de hoje, a Polícia Militar registrou mais duas mortes violentas em Mossoró. José Marcondes, conhecido como Zé Galego, de 35 anos, foi morto com seis disparos, quando chegava na feira do bode. O criminoso, conhecido como Darlan, estava em uma moto Fã Preta. Após o crime, fugiu em direção ao alto da Pelonha. Houve perseguição policial, e Darlan foi alvejado pela polícia. Porém, morreu a caminho do Hospital Regional Tarcísio Maia. 102 mortes violentas. Quer dizer, Darlan cometeu o crime. Aí foi perseguido pela polícia. Houve troca de crimes lá, Darlan foi atingido. E daí, acabou também morrendo. Mossoró, só esse ano, 102 mortes violentas. Não é exagerado, número alto. E policiais da Delegacia Especializada em Narcóticos, a DENAR, Cláudio Mossoró, prendem homens suspeitos de tráfico. Veja agora na reportagem de Juliana Fernandes. Com você, Juliana. A droga prendida estava em poder de Fábio Max Firmino Castro, de 32 anos. No total, 800 gramas de maconha e 200 de crack, mais uma balança artesanal. Na Delegacia Especializada em Narcóticos, o homem negou que fosse o proprietário do material, mas disse ter respondido a processo por tráfico de drogas, anos atrás. O Fábio negou tal fato, disse que não estaria traficando, mas estaria guardando a droga para um amigo, que ele não sabe dizer nenhum nome. Mas está aí, mas está confusado o trafico de drogas, ele está autuado e encaminhado a casa do público. A quantidade de droga em poder de Fábio Max chama a atenção, comparada às últimas apreensões. Do início do ano até agora, a Denarque apreendeu 22 quilos de droga, resultado do trabalho de investigação em conjunto com as denúncias feitas pela população. Agradecer à população e pedir que nos ajude, que tem colaborado, que não precisa se identificar, é dizer se tem alguma boca de fumo, pedaço de evidência, a gente anota aqui. Às vezes demora, porque a gente tem que averiguar o momento oportuno para adentrar na casa e fazer o flagrante. Mas agradecer à população e pedir que ligue para o número 97, que nossos policiais vão averiguar o caso. A dica do delegado é fundamental. Se você percebe alguma movimentação suspeita, avisa que a polícia vai lá e resolve a história. Vou mandar um abraço aqui para Thaís Cristina, nosso amigo Max Miller, reclamando mais uma vez da UPA de Rosa 200 em Parnamiri, que o caso lá está sério, hein? Dois meses, só funciona um dia por semana. Tem médico não lá para atender. Nosso amigo Sansão Guerreiro, boa tarde, Clecão, Vé Piadu, boa tarde, irmão. Caio César Lira. Abraçar também o Robio de Souza e a galera aí da Praça do Amarante. Aniquito, Marcelo, Sassi, Robson e o Márcio. Bárbara Suelani. Agora manda um abraço aí para o cantor Tota Silva, que está aniversário ainda hoje. E não perde um programa seu. Valeu, Tota. Parabéns, amigo. Faiola Cristina, um abraço para você também. Talita Ayane e Thaís Simplício. E ainda nosso amigo João Viana. Muito obrigado a todos que estão conosco sempre. Olha só, deixa eu dizer um negócio a vocês. A polícia, gente, está procurando aí o tal do Budogue, que é suspeito de ter matado o morador de rua, depois de ter aqueado o fogo no rapaz. E contra o Budogue há um mandado expedido, um mandado de prisão, tá? E por isso mesmo a polícia está tentando encontrá-lo para fazer cumprir esse mandado. Não é por conta do crime contra o morador de rua. É por outro crime. O Budogue é esse que vocês veem aí nas imagens, comprando combustível nesse posto. Essa aí, supostamente, é uma faca que estava com ele e um balde usado para que ele levasse combustível até onde estava dormindo o morador de rua, que teve mais de 90% do corpo queimado e por isso mesmo não aguentou. Se você tem alguma informação que possa ajudar na captura do Budogue, ligue para o 190 para você prestar esse serviço, não só à polícia, mas a toda a população, inclusive a você mesmo. 190, você pode prestar o serviço de informação à polícia. O anonimato é garantido e com essas imagens a gente encerra o Cidade Alerta de hoje. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, um abraço a todos e até amanhã! Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência.